Olá pessoal, eu sou a Vanessa, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje vou arrumar essa juba, que tá gente, só Deus nos acuda olha isso, tá amarelo, tá cinza, tem raiz, tá um horror esse cabelo, tá todo colorido faz 14 dias que eu fiz a raiz dele e assim, gente, amarelou muito mas eu acho que esse amarelado foi por causa do Let Me Be que eu passei ontem porque ele não tava amarelado desse jeito e isso daqui não tava dessa cor e ficou chumbado, né, e gente, ficou um horror então, hoje eu vou arrumar esse cabelo porque não dá pra ficar assim tô saindo de isolamento amanhã, então eu preciso tá ok então hoje o que eu vou usar? o 12.0 da Ígora com o reforçador da Amandie, esse resto que tem e a Ox de 40 volumes da Camaleon Color misturinha feita, tá? então eu vou começar pela parte de trás do cabelo que é a parte que demora mais pra abrir, tá? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto